Criado em 1990, o Código de Defesa do Consumidor ainda enfrenta desafios frente às novas relações de consumo que se estabelecem todos os dias. Essa é uma das conclusões do Seminário Nacional do Direito do Consumidor, realizado na Univale Campus de Balneário Camboriú, na véspera do Dia do Consumidor, comemorado em 15 de março. A iniciativa uniu a universidade e a subsessão da Ordem dos Advogados do Brasil e teve com muitos palestrantes o coordenador da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, que falou sobre o contexto e os desafios do atual momento histórico nas relações de consumo e no fortalecimento da consciência do consumidor quanto aos seus direitos e deveres. O Código de Defesa do Consumidor, que é de 1990, trouxe avanços muito importantes e realmente houve uma mudança substancial na sociedade e nas relações de consumo a partir da lei do consumidor. Agora, pouco mais de 25 anos depois, o que nós vemos é que precisamos avançar nisso. O código está aí, o código é bom, mas precisamos aprofundar as práticas de fornecimento no mercado e também fortalecer os órgãos de defesa do consumidor para que façam um trabalho cada vez mais eficiente. Conforme o reitor da Univale, é importante que o tema esteja em debate, pois sempre acontecem fatos novos nas relações de consumo e que muitas vezes fragilizam o consumidor. Ele deu como exemplo a recente autorização da ANAC para a cobrança de bagagem pelas companhias aéreas. As companhias alegam a possibilidade da redução dos preços das passagens se houver a compensação com as bagagens. Parece que já houve evidências de um passado bem recente em que as companhias aéreas deixaram de servir os lances a bordo, com o mesmo pretexto de reduzir carga nas aeronaves e de possibilitar a redução dos custos das passagens e tal não aconteceu. Então, o debate, a conversa, o esclarecimento para toda a comunidade é muito oportuno para que nós possamos exatamente saber até onde nós podemos enfrentar determinadas exigências, dentro da mais absoluta legalidade, do respeito, e especialmente dentro da maior isonomia nas relações de consumo. Já o prefeito de Balneário Camboriú destacou que o tema está presente na vida de todos e que é importante trazer ao debate, a fim de que os direitos do consumidor sejam fortalecidos. As pessoas vão ao mercado, as pessoas vão às lojas, as pessoas diariamente, quase toda hora, elas exercem a atividade de compras ou a atividade de algum serviço. Portanto, o direito do consumidor vem a proteger isto, vem a fazer com que os direitos sejam respeitados, vem a fazer com que o consumidor tenha voz, tenha vez e tenha, acima de tudo, o amparo das instituições para o exercício do seu direito. A discussão, a consciência, a humanização do direito do consumidor, levar ele aos mais necessitados, isso é todos os dias, não tem hora e local que isso não tenha que ser feito. E o PROCON, juntamente com o município, juntamente com o Estado, com o governo federal, ele tem que fazer isso diaturnamente para que o direito do consumidor seja simplesmente cumprido. É um caminho longo, árduo, difícil, a gente tem que entender que o direito do consumidor é um direito para harmonizar a relação de consumo. Então, isso, fazer com que as pessoas, os fornecedores, tenham essa consciência, ela é longa, mas é uma batalha que ela vai ser vencida com certeza. Então, vamos lá, vamos lá.